Hoje eu vou te ensinar a fazer um requeijão caseiro, totalmente low carb, cetogênico e super fácil de fazer, com apenas dois ingredientes. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar a fazer essa maravilha de requeijão por alguns motivos. Primeiro, porque tem muitos leitores e seguidores das mídias sociais aqui do YouTube que pedem para a gente fazer essa receita. E segundo, porque tem muito requeijão por aí no mercado que não é assim um requeijão comida de verdade. Ele leva ingredientes indesejáveis, tem algumas marcas inclusive que adicionam amido então não é isso que a gente quer se a gente está querendo seguir uma dieta low carb, cetogênica e emagrecer com saúde. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e fica comigo até o final que eu vou falar um pouquinho mais sobre como você deve fazer para escolher requeijão no mercado se você não for fazer o seu em casa. Então vamos para a receita. Fazer o nosso requeijão low carb, saudável, a gente só vai precisar de dois ingredientes. Quais são eles? São uma xícara, 200 gramas de creme de leite e cerca de 100 a 120 gramas de queijo mussarela. Na verdade, quanto mais consistente você gostar o seu requeijão, mais mussarela você coloca. Então no caso, aqui eu estou usando 120 gramas de mussarela, tá certo? Então o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, vamos colocar o creme de leite em uma panela. Aqui eu estou usando o creme de leite de caixinha, você poderia utilizar o de lata também ou poderia utilizar o fresco. Aí se você quiser saber se pode usar leite, que eu sei que alguém vai perguntar nos comentários, não pode usar, porque se você usar leite, aí o requeijão não vai ser um requeijão low carb, porque o queijo tem um pouco de carboidratos. Quer dizer, talvez ele até seja baixo em carboidratos, dependendo de quanto requeijão você comer, mas não vai ser tão low carb quanto esse, que tem praticamente zero carboidratos. Afinal, o creme de leite quase não tem carboidratos e a mussarela quase não tem carboidratos também. Aí a gente vai ligar o fogo, vamos ligar aqui em fogo baixo e vamos colocar a mussarela, de preferência, se você tiver comprado fatias que nem eu, corta essas fatias para ficar mais fácil de derreter. É só isso, agora a gente vai esperar aqui esquentar a panela, vamos esperar a mussarela derreter. Aí quando a mussarela derreter a gente vai misturar até ficar homogêneo. Um detalhe é que você não precisaria utilizar só mussarela, você poderia utilizar uma combinação de queijos, por exemplo, um pouco de mussarela, um pouco de queijo prato, ou só queijo prato, ou queijo parmesão. Enfim, você pode usar queijos da sua preferência. É claro que se você usar queijos com gostos mais fortes, eles vão dar mais gosto ao seu requeijão. Então o requeijão não vai ficar tão neutro quanto o requeijão normal, né? O requeijão tradicional que tem um gosto bem neutro. Mas é uma questão de preferência. Você também poderia colocar, por exemplo, ervas no seu requeijão, como orégano e manjericão, para fazer um requeijão mais saborizado. Mas, mais uma vez, isso vai de preferência e aqui eu vou fazer o jeito mais tradicional. O requeijão, aquele mais normal, com sabor mais neutro. Olha aqui, perceba que já está bem homogênea a mistura. Vou trazer aqui mais perto. Ela fica bem consistente ainda na panela, mesmo estando quente. Então, depois que estiver homogênea, a gente vai simplesmente desligar o fogo e vamos despejar no recipiente de sua preferência. No caso aqui, eu vou utilizar um copo de vidro. Esse daqui era de palmito. E eu gosto bastante dele porque ele tem a boca bem larga. Então é mais fácil de colocar o requeijão e depois de pegar o requeijão também. Pronto. O requeijão já está no frasco. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai esperar o requeijão esfriar e depois vamos levar à geladeira. E aí a gente vai deixar na geladeira até ele adquirir a textura de requeijão. Ou seja, até ele pegar a temperatura da geladeira. Cerca de umas 2, 3 horas. Tá bom? Aí a gente volta para ver como é que ficou. Antes de eu te ensinar a escolher o requeijão no mercado, eu queria te falar a respeito do nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Ele já está disponível com frete grátis aqui no primeiro link da descrição. Dentro dele você vai encontrar receitas de todos os tipos. café da manhã, almoço e jantar, sobremesa, drink. Todas elas com foto e quantidade de carboidrato. E falando em quantidade de carboidrato, esse requeijão praticamente não tem carboidrato nenhum porque ele é feito com creme de leite e queijo mussarela ou queijo prato, enfim, o queijo que você escolheu. E esses dois ingredientes não contêm quantidades significativas de carboidratos. Por isso ele é praticamente zero carboidrato. Ou algo muito próximo disso. Como eu falei no começo do vídeo, quando você vai na seção de requeijões do mercado, você vai encontrar de várias marcas. Muitas marcas têm as versões light e a versão tradicional. E o mais importante nessa hora é você olhar a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Na lista de ingredientes, se você encontrar coisas como maltodextrina, amido, amido modificado, lectina de soja, esquece, não compra essa marca, não compra esse requeijão. Já na tabela nutricional, sempre vai haver um pouquinho de carboidrato no requeijão, tirando esse feito em casa. Mas é uma quantidade bem pequena, coisa de 1 grama a cada 30 gramas. E, enfim, é algo aceitável. E como você já sabe, não é para basear a sua dieta no requeijão. E mais uma dica. Se você vê que a embalagem, a parte da frente do requeijão, não está escrito requeijão, está escrito só cremoso, esse é o pior possível, esse escrito cremoso, esse sim é enriquecido com um monte de amido. Eu nem sei por que que vendem isso, deve ser porque é bem barato produzir. Tendo dito tudo isso, vamos experimentar esse requeijão aqui. Ele ficou bem cremoso, eu vou mostrar para você como ele ficou. Aqui de pertinho. Está com uma textura maravilhosa, bem de requeijão mesmo. Se você quisesse ele mais cremoso ainda, porque o meu está cremoso, mas poderia estar um pouco mais, era só adicionar menos mussarela. Nesse caso, acho que uma proporção boa seria 200 gramas de creme de leite para 100 gramas de mussarela. Agora vamos experimentar o sabor. Bom, o sabor não tem nem o que falar, está divino. Para quem gosta de requeijão, quem gosta de queijo vai adorar esse daqui. Melhor que muito requeijão por aí. Espero que você tenha gostado dessa receita. E se inscreve no canal, porque daqui 15 dias, daqui 2 semanas, eu vou ensinar como fazer um risoto low carb com esse requeijão aqui. E aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar bastante. Um forte abraço do Sr. Tanquinha.